E a Conab atualizou as projeções para a safra de grãos 2022-2023, que está praticamente finalizada. Com o aumento da produtividade do milho, a companhia elevou também as estimativas para o resultado nesta temporada. A projeção é que a colheita brasileira chegue a 320 milhões de toneladas deste ciclo, ou seja, um recorde maior que o previsto anteriormente. A estimativa da produção do milho, segundo a safra, passou de 98 milhões de toneladas em julho para 100 milhões e 200 mil toneladas. Com isso, a colheita total do milho foi calculada em 130 milhões de toneladas. A Conab também mudou a estimativa da colheita total de grãos, que passou para 320 milhões de toneladas. Este número representa um crescimento de 17,5% em relação ao ciclo 2021-2022. A área cultivada pelos produtores brasileiros nesta safra foi estimada em 78,3 milhões de hectares, 5% superior à temporada passada. Os maiores incrementos foram observados na soja, com 6,2%, no milho com quase 3% e no trigo com 11,2%.